O que a Bíblia diz sobre Enoque? Quem foi ele segundo a Bíblia? A Bíblia menciona Enoque em duas passagens distintas. De acordo com Hebreus 11, 5, a fé de Enoque o tornou agradável a Deus, e ele foi levado por Deus sem experimentar a morte. Enoque andou com Deus e viveu 365 anos antes de ser transladado corporalmente para a presença do Senhor. É importante notar que existem dois Enoques na Bíblia, e não devemos confundi-los. O outro Enoque mencionado em Gênesis 4 é o filho mais velho de Caim, que deu nome à cidade edificada por seu pai.